sinuca de bico, barba em campo minado e o mundo observa muitas pessoas tem entrado, batendo papo comigo, sobre Fábio, a virada de jogo outro dia o cara falou assim, Fábio você colocou ali a virada do jogo, mas eu não vejo o Lula indo pra lugar nenhum pessoal, a virada do jogo não vai ser que o Lula vai desaparecer da noite pro dia a virada do jogo é o que o presidente Bolsonaro enquanto o Lula anda em campo minado o Bolsonaro tem feito, por exemplo nós conseguimos uma vitória gigantesca na questão tutelar enquanto o Lula estava distraído enquanto a esquerda estava fazendo as cagadas que eles fazem a direita conseguiu avançar e salvar as crianças, salvar as crianças aqui o que a gente entende é o seguinte é a gente não permitir que o nosso futuro continue sendo destruído por essa doutrinação então foi uma jogada aí a outra jogada é que a direita tem trabalhado para os municípios eleições municipais estamos com a visão de poxa alcançar aí 1500 isso aí é uma grande vitória então a virada ela está acontecendo na nossa frente e muitas pessoas não conseguem ver porque eles aquela coisa que eu sempre falo aqui no nosso canal você olha o jogo de futebol tem gente que só quer o gol o cara não se importa com a jogada de meio de campo o cara não se importa com a roubada de bola o cara não se importa com a marcação o cara não se importa com o cruzamento o cara só quer saber do gol ele só não consegue ver outra coisa e o que nós temos que entender é que o gol não sai de maneira nenhuma se não houver a participação do meio de campo se essas coisas não acontecerem nós não teremos uma grande vitória para a vitória acontecer precisamos dessas coisas acontecendo precisamos nos unir precisamos olha só liberar as crianças precisamos ter uma campanha forte para 2024 conquistando os municípios uma vez conquistando os municípios nós podemos juntar o Brasil e conseguir eleger deputados e senadores lembrando a você que em 2026 elegendo deputados e senadores com a maioria da direita nós temos uma condição de mudar o Brasil poderemos criar uma anistia a anistia pode soltar todos os presos dia 8 pode até mesmo liberar o presidente Bolsonaro ou seja muita coisa pode acontecer mas tem que ser aquele grão em grão a galinha enche o papo mas nós estamos caminhando Bolsonaro está fazendo uma liderança sensacional enquanto eles estão distraindo Bolsonaro está só avançando a direita brasileira está só avançando e as pessoas não estão vendo então deixa eles não verem deixa eles pegos de surpresa mas você não pode ser pego de surpresa você tem que ver o que está acontecendo o Lula nesse momento você sabe que está tendo uma racha dentro da esquerda a esquerda você sabe de que lado que eles estão então você tem a esquerda que você sabe que eles apoiam o que eles estão apoiando você sabe que eles não podem eles nem conseguem dizer que o pessoal do Ramai são terroristas aí você tem o Lula que está perdido e você tem a direita que simplesmente sabe a diferença do bem e do mal e está mostrando para todos aqueles manipulados o que é o verdadeiro mal o que é a verdadeira face a máscara da esquerda que caiu então o que acontece agora o Lula ele concorda com a esquerda mas não pode dizer que concorda então o Lula nesse momento ele está andando em campo minado ele está andando em campo minado porque ele é pro o mal mas não pode dizer que ele é porque o mundo está olhando para o Lula nesse momento o Lula ele está desesperado ele está doentinho fez a cirurgia ele vai ficar algum tempo usando isso como desculpa para desaparecer porque ele não quer enfrentar as perguntas ele não quer bater com a esquerda e bater com a direita porque nós sabemos o que ele pensa a esquerda quer que ele fale a esquerda quer que ele seja esse revolucionário a esquerda quer isso e a direita quer que ele tire a máscara de uma vez por todas e mostre para todo esse povo brasileiro aquele que fez o L aquela pessoa que foi manipulada e fez o L a direita que ele mostra que ele é e por isso que a direita tem que trabalhar nesse sentido para que ele mostre a grande verdade olha Lula você é isso e mostra para o povo brasileiro que você é ele não quer ele sabe que o mundo olha para ele ele sabe que nesse momento ele tem que dizer aquilo que a mídia quer ouvir ele sabe que nesse momento da sinuca de bico ele está andando ali entendeu em Minas e Minas com muito medo de pisar no lugar errado muito medo de falar uma coisa errada muito medo dele falar a verdade o Lula tem medo de dizer a verdade porque a verdade vai ser usada contra o próprio Lula a verdade vai mostrar quem ele é a verdade o governo Lula está derretendo se nós tivermos agora uma uma pesquisa para ver a popularidade do Lula será certamente a menor de toda sua história ela está só afundando porque nesse momento ainda que ele não ele está com medo de pisar em Minas está com medo de pisar em falso todo mundo está começando a ver porque a direita está funcionando a direita trabalhando as imagens foram colocadas ainda que a mídia agora começa a tentar esconder você vê por exemplo uma das coisas que está abrindo a mente de muitas pessoas é como que a mídia por exemplo Folha de São Paulo eles não chamam por exemplo Ramaz de terrorismo mas eles chamam as pessoas do dia 8 de terrorista como é que isso é possível como que essas coisas estão quebrando estão quebrando esse feitiço porque como se fosse um feitiço o feitiço foi feito e essa pessoa ela está possuída por esse engano ela está possuída por essa manipulação então quando uma pessoa ela tem um choque de realidade pera 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 eu vi o que aconteceu em Israel eu vi então aquilo ali vocês estão dizendo que não é terrorismo mas aquilo que aconteceu no dia 8 é terrorismo como é que então isso aí está começando a quebrar as narrativas quebrando o tabu você começa a falar com essas pessoas você que debateu tanto com as pessoas e as pessoas falam essas pessoas são terroristas essas pessoas são terroristas agora quando você mostra o que é um verdadeiro terrorismo e que muitos da esquerda apoiam você vê aí o pessoal o pessoal do PCO o pessoal da extrema esquerda todos apoiando aí o mal você tem o Evo Morales o cara dando todo o apoio ao Hamas quer dizer a esquerda latino-americana abraçando o Hamas quer dizer é um absurdo é um absurdo e isso aí está sendo levado para a mente de todo brasileiro então é claro que alguns brasileiros ainda vão olhar para aquilo ali e dizer ah eu apoio isso aí é psicopatia qualquer pessoa em sua consciência normal quer dizer ele ele for pro Hamas nesse momento isso é uma pessoa que sofre de um é um psicopata isso é coisa que realmente não tem como nenhuma pessoa em sua consciência normal ser pro aquilo que aconteceu não tem como não tem como então entenda o que eu estou falando a pessoa mas Fábio então a virada do jogo a virada do jogo é essa é o Lula ele está se machucando a cada momento o Lula está numa cenuca de bico porque se ele abrir tirar a máscara todo mundo vê ele está ferrado a esquerda a extrema esquerda abraça o Lula mas o mundo abandona o Lula se Lula não fala a verdade continua dizer que ele é contra isso e aquilo falar aquilo que a mídia quer ouvir a extrema esquerda está com raiva dele a extrema esquerda vai começar a atacá-lo então você começa a ver a esquerda brigando dentro de si aquela briga porque eles querem que o Lula se levante contra o imperialismo o imperialismo americano aquela coisa maluca da cabeça deles mas eles querem isso eles querem para isso que essa extrema esquerda colocou o Lula no poder lutou pelo Lula ganhar para que eles pudessem mostrar ao mundo que conta uma briga contra o imperialismo contra os malvadãos é isso que eles querem então nós precisamos galera entender que as coisas politicamente brasileiras como a gente falou tem que piorar para melhorar e está piorando está piorando de forma drástica você vê a economia afundando gasolina aumentando preços subindo as pessoas estão perdendo tudo aquilo que eles confiavam no Lula porque nunca confiaram no Lula pelo amor de Deus ninguém confia no Lula o que acontece é uma manipulação e a pessoa sofre dessa manipulação e a única maneira da gente conseguir abrir os olhos dessas pessoas é porque tem que piorar para melhorar e quando piora as pessoas abrem os olhos e quando a gente mostra que Lula ele na verdade é assim que ele pensa ele é desse lado do mal ele gosta desse lado ele apoia esse lado a gente mostra isso para as pessoas é onde elas começam a abrir os olhos é onde elas começam aquele choque de realidade de falar agora eu estou entendendo então então Lula pensa assim então Lula está desse lado o Lula acha que o que está acontecendo não é terrorismo é isso que está acontecendo entendeu ah Fábio mas o Lula falou terrorismo mas ele não usou a palavra ramaz ele não usou a palavra ele não usou ele não quer usar ele tem medo de usar porque como eu falei para você ele está num campo binado tudo que ele disser ou ele vai brigar com a esquerda ou ele vai brigar com os globalistas entendeu ele está nessa situação a direita nesse momento a gente está torcendo para a briga nós estamos torcendo para a briga o Lula ele está ali porra se eu agrado os globalistas ou eu agrado a esquerda ele está nessa situação ele está falando aqui do que a mídia quer ouvir mas quando ele fala que a mídia quer ouvir a esquerda vai para cima dele falando olha você está errado você não pode falar isso você não pode fazer isso então é eu e você torcendo para a briga que vocês comecem a brigar que vocês comecem a quebrar o pau que Lula pise em falso que Lula mostre para todo brasileiro quem ele é de verdade que essa máscara venha a cair e a virada do jogo vem a acontecer então a virada do jogo não é o Lula cair no dia de amanhã pessoal não é você você tem uma varanha mágica você pega uma vara mágica faz assim aí o Lula some aí o Lula aparece na cadeia não é isso não é isso você tem que ser paciente você tem que entender que o jogo é um jogo difícil mas que Bolsonaro está lidando está guiando o povo brasileiro o nosso próximo passo vencemos como eu falei para você a questão tutelar vencemos na questão da criança da doutrinação agora é o segundo passo vamos vencer os municípios e mostrando quem o Lula é e o terceiro passo é vencer via 2026 colocando a maioria de deputados e senadores colocando a direita no executivo e aí meu filho com a grande maioria nós conseguiremos então se alcançarmos essa grande maioria o que é possível mas vai precisar da nossa luta a gente vai conseguir uma anistia vamos conseguir liberar esse povo que está preso injustamente e vamos conseguir também deixar o Bolsonaro elegível uma vez mais mas tudo isso é possível é mas não é fácil não é da noite para o dia é uma virada do jogo que vai acontecer com uma jogada é um grão de cada vez em grão em grão a galinha enche o papo tá bom então coloca isso na sua cabeça coloca isso na sua cabeça o momento agora é você você avançar é você conseguir agora falar com um amigo seu que antes você não conseguia falar aquele moleque que falava que todo mundo dia 8 era terrorista e você ficava porra o cara acredita nessa mentira mano eu tento conversar com o cara o cara bacana o cara inteligente mas eu tento conversar com ele não dá porque o cara botou na cabeça dele que essas pessoas são terroristas e tem que ser presas mesmo é uma mulher de 54 7 anos 54 anos de idade com a bíblia na mão sendo presa como terrorista e você como eu falei no vídeo de ontem você vem a Trambique aí fazendo esse tipo de comparação dizendo que ah é a mesma coisa caraca pessoal a maioria do povo brasileiro não é tão burro assim tá então você quando você mostra quando o cara essa pessoa que falou pra você que era terrorista e agora você vai mostra o que é o Hamas e aí você você deixa ele fazer igual o Lula cai numa sinuca de bico por quê? porque você vai mostrar pra ele que se isso aí é terrorista o que é isso aqui? então o cara vai olhar aquilo ali todo mundo já sabe o que aconteceu e aí é onde ele tem um troço e ele consegue ver e entender olha realmente cara isso é terrorismo aquilo ali é vandalismo aquilo ali é burrice aquilo ali é quebra-quebra aquilo ali é muita coisa mas terrorismo não é porque isso é terrorismo então isso não é terrorismo as pessoas tem que colocar isso na cabeça delas e entender a diferença de uma coisa pra outra tá bom? então pessoal Deus abençoe todos vocês que vocês tenham um dia maravilhoso mais tarde quando a gente tiver tempo a gente faz mais um vídeo porque precisamos entender entender que o momento que está acontecendo agora é o momento da gente virar o nosso Brasil vamos virar pouco a pouco viraremos esse jogo tá bom? te vejo mais tarde tchau tchau um abração mas a gente não volta aqui se não for para agradecer porque tudo é por ele é por Deus levanta a mão que tem feio Jesus e vocês vão orar a oração que o Pai nos ensinou com os braços erguidos para o nosso país para a nossa pátria porque nossa bandeira sempre será verde e amarela e aqui nunca seria um comunismo e sim uma democracia Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome creia a nós o vosso rei seja feita a nossa comunidade assim na terra como no céu o nosso que cada dia nos arroz ele vai as nossas forem assim como nossa revolução que a gente seja o que é o que é